Oi, eu sou o Hades e hoje iremos falar das armichas mais raras dos videojogos. Armas às vezes que são boas, mas muito difíceis de pegar. Outras que são mais ou menos, mas tem uma raridade absurda. Mas acontece que alguns jogos te obrigam ali, você ficar grindando, farmando, na procura da sua arminha perfeita. Algumas delas são raras, outras perdem um pouquinho a mão no quesito raridade. E hoje vamos falar de armas que muito possivelmente ninguém deve ter pego, ou quase ninguém deve ter conseguido essas armas. A não ser se você foi um cara muito sortudo, porque você ficar horas e horas pra pegar uma arminha, muitos acabam nem tendo essa paciência. E antes de começar o vídeo, eu só quero falar que a nossa box do Elder Rings está disponível novamente, onde você tem bonequitos, posters e blusas. Eu vou deixar aí o primeiro link na descrição pra você ir lá e adquirir a sua. E vamos pro vídeo. Diablo é um jogo onde a gente derrota vários monstros, farma itens e dropa muitos itens no chão. E você vai montando sua build, pegando os melhores itens, fazendo combos de itens e etc. Até você montar aquela sua build maravilhosa, que você dá um bilhão de dano. É maravilhoso, né? Mas nem todos os itens que dropam são fáceis de dropar. Existem itens que possuem uma raridade bem alta. E alguns deles são necessários para algumas builds. Então você tem que ficar farmando. E uma dessas armas que são extremamente raras, está a Death Swap. Este cajadinho, né? Esta varinha aí mágica, que você usa na build de veneno de necromante, que ela ajuda bastante. Ela tem um drop um tanto exagerado. Bem, por mais que o drop seja bem baixo, eles dropam de várias áreas e vários inimigos. O que a chance de você derrotá-los constantemente é maior. Então a chance de você pegar aumenta um pouco. Diferente de uma arma que tem 1%, mas você tem que derrotar um bicho a cada 5 minutos. Então leva muito tempo. Neste caso, você consegue farmar ela com muita paciência. Ou não, porque ainda assim é alto. Mano, tipo assim. É uma chance de você conseguir a cada 13 milhões de tentativas. Ou seja, você tem que matar mais ou menos 13 milhões de bichinhos para cair uma dessa aqui. E como diz o ditado, dentro do Diablo, não é você que acha a Death Swap. É a Death Swap que acha você de tão rara que é esta bagaça. No Elder Ring existem diversos tipos de armas que você pega, dropa e etc. Entretanto, algumas dessas armas, elas só dropam de inimigos específicos que estão usando esta arma em questão. E uma dessas armas aqui é a Celebrant's Rebreak. Que é, parece que tem aqueles garfos de ará que fica naquela fazendinha lá. Onde tem aquelas doidinhas lá que ficam dançando na alegria do Mitzomar lá. Tá? Existem uma delas que carregam isso daí. E você pode farmar nelas. Essa é uma arma que pouca gente deve ter pego ou visto. Até porque a gente passa por uma vez por esta área. E esses inimigos não se repetem em outras partes do mapa. Então, a gente meio que fica ali, né? Apenas à mercê de pegar. Se você der sorte de você derrotar os inimigos daquela área uma vez ou duas e cair. Porque depois a gente acaba não voltando mais aqui. Então, essa arma fica para a galera que realmente quer farmar e completar tudo. E a chance delas de cair é de 0.5%. O que pode levar, dependendo do seu azar, até algumas horas para você dropá-la. E ainda por cima, essa arma não é totalmente poderosa assim, não. Porque ela tem atributos bem medianos. E ela tem uma diferença de que a cada golpe que você dá, te dá um pouquinho de runa. Mas é um número bem baixo de runas. Então, também não é algo que vale muito a pena. Então, é uma arma apenas se você quer ser o diferente ou o complexionista. E quer pegar tudinho. Aí é da hora. Team Fortress 2 existem diversos itens raros nesse joguinho. E um desses é uma frigideira dourada. Que coisa maravilhosa isso aí. Pois é. Para você pegar esse item, ele é bem difícil. Há um pouco tempo atrás, a estimativa é de que apenas cento e poucos jogadores. De mais de seis milhões de jogadores no Team Fortress 2 tinham este item em questão. Isso porque você vai depender muito da sorte e muito da sua persistência. Para consegui-lo. Você pode fazer algumas missões ali no jogo. Como uma campanha avançada. Ou jogar o modo man-up que tem no jogo. Então, essas missões, elas te recompensam no final. E uma dessas recompensas aí pode ser a frigideira dourada. Mas, detalhe. Diferente do Diablo, onde você pode derrotar trilhões de monstros por vez. E todos esses monstros têm chances de cair o item. Aqui a gente precisa fazer as missões. O que leva um pouquinho de tempo. Então, é difícil. E o drop ainda não ajuda. Porque é especulado que seja um a cada dez mil tentativas para isso aqui cair. Imagina, tentar dez mil vezes as mesmas coisas até o negócio vir. Agora eu entendo porque existe esse número extremamente baixo. Existem detalhes de pessoas que estão mais de um mês aí tentando e farmando este item. E adivinha, ele nunca apareceu para essas pessoas. Maravilhoso. MMOs RPGs É um prato cheio para itens extremamente raros. Para testar a sua paciência e você ficar a ver navios. Nunca pegando esses itens. E ficando com inveja do amiguinho que tem esses itens. E no Runscape a gente tem diversos itens que poderiam entrar nesta categoria. Eu escolhi o item aqui chamado Wands of the Prazzle. É um item que dropa exclusivamente de um chefe chamado Nex, o Anjo da Morte. E para você fazer isso aqui solo, tá? Leva mais de 20 minutos. Porque é um boy. E é um boyzinho demorado. Um boy de MMORPG. Você pode fazer em grupo. O que ainda aumenta mais a dificuldade de você conseguir esta varinha em questão. Que é a Wands mais poderosa do jogo. Pelo menos isso. Mas as chances disso aqui cair é uma a cada mil. E esse boy demora a ser derrotado. Então você tem que derrotar em média mil vezes esse boy. Imagina quanto tempo de jogo e paciência. É melhor juntar um dinheirinho e comprar de alguém que já dropou. É o que a maioria faz. Excalibur às vezes está associada à dificuldade ou à raridade dentro dos jogos do Final Fantasy. E no Final Fantasy XI a gente tinha uma Excalibur muito rara que era possível pegar pescando dentro do jogo. Mas olha que curioso o negócio aqui. Porque a gente não sabe nem quais são as chances de conseguir esta arma. Simplesmente pelo fato de que ninguém nunca conseguiu. Na verdade ninguém sabia que era possível conseguir esta arma pescando dentro do jogo. Isso só foi revelado por desenvolvedores depois de um tempo. Onde já não era mais possível pescá-la. Agora você imagina. Nem as pessoas que pescam e às vezes conseguem um item com 10 tentativas. Naquela sorte absurda que algumas pessoas têm. Não conseguiram e ninguém tinha esta arma. Dá pra gente ver que ela possuía uma raridade. Pelo menos beirando o absurdo e o impossível de conseguir. Hoje foi possível já algumas contas ter esta arma. Devido a um evento que teve lá em 2004 no Final Fantasy XI. Mas é muito raro. Quase ninguém possuía esta arminha aí. E ninguém sabia que dava pra pegar até os desenvolvedores revelar. O que é no mínimo bizarra a situação. Borderlands é um jogo de FPS. Onde ele também tem muita features de looter. Onde a gente consegue armas raras e lendárias. E consequentemente armas lendárias. É afetada pelas chances dos bichinhos de dropar. E a gente tem uma delas que é bem complicadinha. Que é a arminha de sniper chamado Cobra. No Borderlands 2. O pior que essa arma é considerada boa. Ela não é a melhor arma absurda de dentro do jogo. O que pode fazer alguns até desistir de conseguir ela. A não ser que o cara queira realmente colecionar. Mas conforme você vai ficando nos levels mais altos do jogo. Este drop máximo ali que você consegue diminuir. É de 0.051%. É uma chance muito baixa. De você conseguir uma arminha de um jogo. Olha quanto tempo que você vai passar farmando nesse negócio. Pra você finalmente consegui-la. Este drop era tão raro dentro do jogo. Que depois de um tempo. O próprio Borderlands lançou um update. Aumentando um pouquinho as chances de drop dela. Mas ela ainda continua sendo a arma mais rara do jogo. Não adianta. E pra finalizarmos. Nós temos Pokémon. Que sim. Pokémonzinhos podem ser consideradas as arminhas do jogo. Então eu coloco eles aqui. E não estou falando de Pokémon Shiny nenhum. Ou um Pokémon raro não. Eu estou falando de uma condição. Que era possível você conseguir pegar os Pokémon. E olha. Eu digo que existe muito jogador. Que já jogou vários Pokémons. E muita gente nem sabe que isso aqui existe. Você já ouviu falar do Pokeroos. Pokeroos era um vírus. Que o seu Pokémon pode ter. Mas é algo extremamente raro. De você achar um Pokémon com isso. É mais raro. Do que você conseguir um Shiny. Diga-se de passagem. A média mais ou menos. De você conseguir o Pokeroos. Né. No seu Pokémon. Uma a cada. 21 mil batalhas de Pokémon. Então tipo. É um número muito. Alto. Extremo. E isso aqui. É benéfico. Tá. Mais que seja uma espécie de doencinha. Que seu Pokémon pega. Ele duplica o EV do seu Pokémon. E isso espalha para os outros Pokémon. O que é da hora. Nas versões mais antigas do Pokémon. Era mais raro. Mas depois que. A troca de Pokémon. Ficou mais fácil. Por causa da internet. Que você não usava mais cabinho. E tal. Isso ficou mais tranquilo. Porque. Como é possível espalhar entre os Pokémon. Você conseguia trocar alguém. Que tinha espalhado para algum Pokémon. Para você pegar e espalhar para os seus. Tá ligado? Mas. Antigamente. Era um negócio muito difícil. E muita gente que joga Pokémon. Talvez. Nunca tenha pego isso aí. Eu. Sou uma dessas pessoas. Eu já vi isso. Vendo curiosidades. De Pokémon. Porque. Nunca aconteceu comigo. De pegar um Pokémon. Nesse status aí. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar aquele seu like. Se inscrever no canal. Eu fico por aqui. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no Popovs. E tchau. Tchau.